Mas o que que é isso? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Se me contassem, eu não acreditaria. Pode acreditar, velha e querida Bruna, porque quem está aqui é Horácio Zanella. E desta vez com uma proposta mais sólida, mais concreta, do que essa madeira aqui. Horácio, eu não tenho mais estômago para os teus delírios, tá? Dá licença. Bruna, Bruna, minha querida amiga Bruna. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é a nossa mina de ouro, Bruna. A nossa redenção, a nossa carta de alforria. Bruna, eu não vejo você aqui presa, afogada num escritóriozinho michuruca como esse. Dependendo de um salariozinho michuruca que você depende todo final do mês. Recebendo o ódio de um caquético, né? Um caduque nem o velho Xistos. Você merece muito mais, Bruna. Olha, pessoas como eu e você... O céu é limite. Ah, é? E esse papel aí, o que que é? Isso aqui é a prova que existe um tesouro nas terras de Nova Esperança. Um tesouro? Horácio, você devia ser escritor infantil, você ia ganhar uma grana preta com isso. Bruna, isso aqui é o laudo técnico de um laboratório. Ele comprova que existe nas terras, o velho Pepe, água mineral. Dá mais alta qualidade. Ou seja, tem um verdadeiro tesouro, uma mina de ouro brotando daquelas terras. E quem descobriu foi o papaizinho aqui, tá? Ok pra você? Nem o chato do velho Pepe, nem aquela mala do seu álvaro jamais sacaram. Hum, sei. E daí? E daí que vem a melhor parte da história. Eu, Horácio Zanella, vim até o escritório de doutora Bruna para propor o seguinte. Eu vou te dar a chance de ser a minha sócia nisso, Bruna. Pensa bem, hein? A tua chance. A gente compra o sítio do velho Pepe e logo, logo estaremos nadando em dinheiro. Ai, Horácio, mesmo que eu tivesse interessado em comprar aquele sítio, quem te disse que eu tenho dinheiro pra isso? Horácio, me esquece. Fica rico, compra o sítio, explora o sítio, se afoga em dinheiro. Mas, pelo amor de Deus, não me procura mais, tá? Bruna, pensa bem, Bruna. Você, além de linda, é uma mulher inteligente. Alô? Sim. Já estou indo, obrigada. Horácio, vai dar seu golpe no outro otário, tá bom? Eu tenho mais o que fazer. Boa tarde, doutor Chistos. Estou de volta ao trabalho para ajudá-lo no que estiver ao meu alcance. Mas não foi exatamente isso que a senhora fez a minha ausência, doutora Bruna. O senhor está se referindo exatamente a quê? Há esta temeridade avalizada pela senhora. Como é que a senhora pode autorizar a transferência de verba da publicidade para a produção? Pra que produzir mais se nós não temos propaganda para vender? O nosso produto é chocolate, um alimento perecível que não pode ser armazenado indefinidamente. A senhora trabalha aqui há anos e ainda não percebeu essas nuances do nosso negócio. Eu não sei por que o senhor está falando comigo nesse tom. Porque eu não admito esse tipo de incompetência aqui dentro. Basta eu virar as costas por dois dias para que pessoas como a senhora danifiquem a nossa empresa, os nossos negócios, doutora Bruna. Me desculpe, doutor Xistos, mas eu só cumpri ordens do seu substituto. Eu estava voltando de licença médica quando eu recebi essa circular com autorização dele. Confira com seus próprios olhos. Eu não costumo passar por cima dos meus superiores. E como o senhor deixou esse rapaz no comando da fábrica, em seu lugar, agora me diga, a culpa foi minha?